E o IBGE divulgou os últimos números da PNAD contínua, o índice que mede os dados de desemprego no Brasil. Permanece, obviamente, como uma taxa bastante elevada, mas que vem mostrando trimestre a trimestre um processo de retração. Essa expansão da ocupação nesse trimestre, ela ocorreu em 6 de 10 atividades econômicas. E com destaque para a indústria e o comércio, que além de terem essa expansão na ocupação, parte dela foi por meio de carteira de trabalho assinada, o que é um movimento bastante interessante.